Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Eu vou conversar agora com o vereador Jorge Pinheiro, do PSDC, ele que, entre outras atividades na Câmara, ele é o presidente da Comissão de Educação. E apenas para dar início a essa conversa, o vereador Jorge Pinheiro apresentou 447 proposituras, ou seja, o gabinete do vereador Jorge Pinheiro, que foi, digamos assim, o campeão de proposituras nesse ano de 2017. Vereador, parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria que o senhor começasse falando a respeito do relatório de atividades de 2017, que o senhor apresentou no plenário da Câmara. Primeiramente, um bom dia, uma grande alegria de estarmos aqui mais uma vez no plenário da cidade. E podermos falar um pouco daquele trabalho que nós vimos desenvolvendo aqui na Câmara de Vereadores, e de maneira especial na Comissão de Educação. Vamos começar, então, por este relatório que nós apresentamos agora no final da nossa sessão de 2017. E aí nós, com este relatório, apresentamos os números que foram trabalhados na Comissão de Educação. Então, aqui nós podemos ver que na Comissão de Educação nós tivemos 39 reuniões, né? Dessas nossas 39 reuniões, desses 39 momentos que nós estivemos juntos, reuniões propriamente dito, nós tivemos ordinária 14, extraordinária 5, reuniões conjuntas. E aqui eu me refiro de maneira específica a cada uma, porque nós sabemos que a Comissão de Educação e as demais comissões da casa, elas têm um trabalho na casa, o trabalho interno e os trabalhos externos, né? Exatamente. O trabalho interno seria exatamente para poder apreciar as proposituras que chegam à casa. É, aqueles que nos acompanham, só para entender um pouco o processo, quando um vereador apresenta um projeto, ele é lido no plenário e vai para a comissão, inicialmente a Comissão de Constituição e Justiça, para se analisar a forma. Ver se ele está de acordo com a legislação, com a Constituição. Ver se já não existe uma lei naquele sentido. Exato, exatamente, que aí nesse sentido vai se analisar a forma, não o mérito, mas a forma, se está de acordo com, como eu falei, com a legalidade, com a juridicidade. Se ele for aprovado na CCJ, então que eu também sou membro da CCJ, se ele for aprovado na CCJ, aí ele vai para a comissão temática, a partir do assunto que trata naquele projeto. Se tratar de educação, vai para a educação, saúde vai para a saúde e por aí vai dentre as comissões permanentes da casa. E aquela comissão permanente vai analisar o mérito, a importância daquele projeto e daí poder dar um parecer, que também não é terminativo, mas sobre a importância e sobre o mérito da questão. E aí nós fazemos as nossas reuniões da Comissão de Educação, essa é a parte interna. E com esta reunião, nós vamos deliberar sobre estas matérias, como também, no caso das reuniões conjuntas, nós deliberamos juntamente com a CCJ, no caso de mensagens do prefeito. Normalmente a mensagem do prefeito, que são os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, cujo, quem apresenta o projeto é o prefeito. Então, nesses casos, as comissões, elas se reúnem conjuntamente, aí se analisa no mesmo ato, o mérito, a forma e o mérito. E aí, em relação à educação, foram apresentadas cinco mensagens, tivemos reuniões nesse sentido. E deliberamos, e ao todo, ao longo deste ano, nós apreciamos 43 proposituras. Aí foram projetos de lei ordinária, projetos de resolução, indicações e requerimentos e ofícios. Então, que foram apreciados na Câmara. Isso aí é o trabalho interno da Comissão de Educação. E, além disso, nessas reuniões, nós também estabelecemos estratégias, ações em vista dos trabalhos externos, para conhecermos mais e melhor a educação do município, aquele que está sendo desenvolvido no município, para também darmos a nossa contribuição. Além disso, nós nos reunimos com aqueles que procuram a casa, sindicatos, representantes, pessoas ligadas à educação, que querem também ser ouvidos profissionais da educação. E aí, com isso, de uma maneira especial, nós podemos falar aqui e relatar uma grande vitória mediada pela Comissão de Educação, que foi a prorrogação do concurso de professores e pedagogos, que foi realizado em 2015, e do qual há um cadastro reserva. E, com isso, foi mediado, junto à Secretaria de Educação, junto ao Poder Executivo, a prorrogação desse concurso, que agora, no início de dezembro, foi prorrogado. Então, isso aí foi uma grande vitória, mediada para o pessoal do cadastro reserva, mediada pela Comissão de Educação, como também muitas outras coisas que realizamos ao longo deste ano, de maneira interna, mas também já com essa conotação de mediação junto ao Poder Executivo. Exatamente. E isso aí que o senhor mencionou, que a Comissão de Educação foi procurada, também acontece em outras comissões. Às vezes, as pessoas não sabem, assim, que isso acontece muito na Câmara. Um determinado profissional de uma área vem até a Câmara Municipal, para que a Câmara faça uma intermediação, junto com o Prefeito, para resolver uma determinada situação. Exatamente. Isso é muito importante, seja de aqueles que também não sabem, mas como a Câmara é a casa do povo, ela está aberta para todos os profissionais, para todo o povo, de uma maneira geral. Aqueles que trazem demandas, sejam para infraestrutura, seja para a realização de obras, seja para assuntos relacionados à saúde, à educação, etc. Procura a casa do povo e nós, normalmente, formamos uma comissão. Quando não já existe uma comissão permanente que trata de maneira específica sobre aquele assunto, nós criamos uma comissão de negociação e, a partir daí, ela vai trabalhar aquele assunto que foi trazido à casa do povo. Então, assim, além disso, nós participamos, enquanto Comissão de Educação, de diversos lançamentos, de diversos eventos do Poder Executivo, relacionados à inauguração de novos equipamentos. Por exemplo, agora, nessa semana, nós estivemos na inauguração do Ceial de Fax Rios, de um centro de educação infantil, que é para crianças de 0 a 3 anos. E, neste momento, nos foi mencionado que, neste ano, foram entregues 12 centros de educação infantil. Nenhuma outra capital do Brasil fez isso neste ano. Então, em meio a toda essa crise, em meio a todo este momento difícil que o Brasil está passando, Fortaleza não cessa, o prefeito Roberto Claudio não cessa de investir na educação. Isso aí é algo que nós devemos relatar e premiar nós, como Poder Executivo, que também fiscalizamos. Mas, não somente, nós nos unimos, porque nós precisamos, neste momento difícil, todos nos dar as mãos e trabalhar pela nossa cidade, de maneira específica, na questão da educação. Exatamente. E, agora, relacionado ao seu gabinete, o senhor também foi o autor de várias sessões solenes, audiências públicas, que aconteceram na Câmara e também até fora da Câmara podem acontecer. Exato. Ao longo deste nosso mandato ainda, é o primeiro, eu sou vereador de primeiro mandato. Está no primeiro ano. Está no primeiro ano. E, aí, muitas coisas a gente vai aprendendo com os colegas, vai aprendendo também com os próprios erros e com os nossos acertos. E, ao longo deste mandato, nós fizemos, apresentamos até o início da semana, nós tínhamos 447 proposituras, aí você inclui nas proposituras requerimentos de audiência pública, realização de audiência pública, sessão solene, os projetos de lei, projeto de indicação de lei ordinária, resolução, tudo em vista de melhorar e de contribuir na transformação de nossa cidade, de nossa fortaleza na cidade da paz. Muito bem. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo e, na volta, eu continuo conversando com o vereador Jorge Pinheiro, do PSDC. Aguarde. Com o Ceará de ponta a ponta, o governo do Estado abre milhares de quilômetros de novos rumos no Ceará. Ao todo, 5 milhões de cearenses serão beneficiados pelas ações do Ceará de ponta a ponta com obras de restauração, pavimentação e duplicação que geram empregos, oferecem mais segurança e criam novas oportunidades. O desgaste para você, para a Sobral, era enorme, gastava duas horas. Depois você gasta uma hora, melhorou a economia, gerou mais emprego. A CE melhorou a vida de todo mundo dessa região. Para a gente que trabalha com caminhão, melhorou muito. Tem mais tempo de curtir a família, tem mais tempo de viajar, porque sobra um dinheirinho a mais. Chegou o desenvolvimento para a cidade, né? Mais de 1.500 quilômetros de estradas já foram concluídas. E até o fim de 2018, serão cerca de 3.000 quilômetros de estradas requalificadas. Essa é a direção para levar um futuro melhor para todos os cearenses. Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Governo do Estado do Ceará. Estamos de volta com o Plenário da Cidade. Estou conversando com o vereador Jorge Pinheiro, do PSDC. Ele que é presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Vereador, o senhor mencionou todas as proposituras, os projetos que o senhor apresentou. Alguns ainda estão tramitando. E tem um projeto seu que trata da posto fixo da Guarda Municipal nas escolas. É esse que ainda não foi votado, né? Exatamente. Nós, nessa questão de segurança, que hoje é um eixo que não há como não tratar, é um dos gargalos de toda e qualquer cidade, e não é diferente de Fortaleza, que hoje é considerada, infelizmente, ainda, uma das cidades mais violentas do Brasil. Nós apresentamos um projeto, uma indicação, para que se crie, se seja, de fato, instalado em cada equipamento escolar, em cada escola do município, um posto fixo da Guarda Municipal de Fortaleza, para que possa, de fato, dar uma maior segurança, tanto aos alunos, como aos professores, como aos pais, como àqueles que transitam pelo local. Então, esse é um dos nossos projetos que estão em tramitação e que tratam, de maneira específica, sobre a segurança. Além desse, nós podemos citar, para falar de alguns projetos nossos, que nós consideramos, também, de grande relevância. Um que foi aprovado no... Dois, de maneira específica, foram aprovados no início desse semestre. Um relacionado à questão da cultura e da história de Fortaleza, que foi o decreto que declarou a declaração da Caminhada com Maria como patrimônio imaterial, cultural e histórico da cidade de Fortaleza. Que aí, nós já estivemos aqui no plenário, falamos um pouco sobre isso, da questão da Caminhada com Maria, que é um aspecto histórico da nossa cidade. A Caminhada está na 15ª edição, já aconteceu, mas, na verdade, ela remonta a 1654. A primeira Caminhada com Maria foi em 1654. Então, ao considerar a Caminhada com Maria como um patrimônio cultural da nossa cidade, não se trata de uma questão meramente religiosa, que, por si, já também valeria, mas por uma questão histórica, de resgatarmos a história da nossa cidade. Quando nós resgatamos a história da nossa cidade, nós estamos investindo em cidadania. Por quê? Hoje nós falamos muito sobre a questão do Fortaleza, que não cuida bem da sua cidade, e nós vemos que uma das razões para não se cuidar de uma cidade é exatamente esse aspecto da cidadania, que não é simplesmente você ser detentor de direitos e deveres. Muitas vezes se fala de uma maneira muito simplista. Mas cidadania diz respeito muito ao sentimento de pertença. Eu me sinto pertencente àquela cidade e sinto que aquela cidade pertence a mim. E por isso eu vou cuidar dela. Só cuida quem ama e só ama quem conhece. Por isso a relevância de nós investirmos no conhecimento e no cuidado e na proteção à nossa história. E tem um outro aspecto que gera bastante polêmica no plenário, a questão da ideologia de gênero. Isso aí foi muito debatido sobre vários aspectos. Exato. Então aí, neste caso, um vereador de Fortaleza, uma vereadora, ela apresentou um projeto que pretendia incluir no plano municipal de educação a ideologia de gênero. Esse assunto já tinha sido debatido em 2015. E aí, diante dessa propositura, eu como membro da CCJ, eu apresentei um parecer e aí nós também abrimos a discussão. E aí esse parecer na CCJ, ele foi contrário à matéria proposta, exatamente por ter acontecido essa discussão, etc. Essa é matéria vencida. E aí, diante disso, a vereadora, como é possível pelo regimento, ela pediu que o Recurque recorreu ao plenário. Para que apreciasse o parecer, nós tivemos a discussão sobre isso. E ao final, o plenário, a Câmara, acabou votando de acordo com o meu parecer, contrário à matéria proposta. E aí, com isso, pela graça de Deus, mais uma vez, barramos essa ideologia de gênero aqui na nossa escola, no nosso município, que é algo que nós precisamos cuidar das nossas crianças. Além disso, nessa mesma linha, nós apresentamos também, no início do semestre, uma moção de repúdio contra a DI-5581, que tramita no STF, que pretende possibilitar que uma gestante contaminada pelo Zika vírus possa abortar. O mero diagnóstico de contaminação pelo Zika vírus já possibilitaria alguém, uma gestante, a abortar o seu filho. Isso é o que se tramita, o que se está pedindo no STF. E que ainda vai a julgamento. Ainda vai a julgamento. E aí, nós, a Câmara de Vereadores de Fortaleza, numa atitude também inédita, e hoje outras câmaras já estão acompanhando, nós apresentamos essa moção, da qual, dentre os 43 vereadores, 35 assinaram a moção de repúdio contra a DI-5581, que tramita lá no STF, que pretende este absurdo. Eu não sei se você sabe, mas, inclusive, nós temos um vereador, o vereador Paulo Martins, eu digo isso porque ele fala abertamente, a esposa dele, durante a gestação, foi contaminada pelo Zika vírus. E aí, nasceu a filhinha dele, tranquila, sem problema algum, saudável. Então, criou-se um grande alarde, acerca dessa questão de que a contaminação, com certeza, iria fazer com que a criança tivesse microcefalia, etc. E com isso, se pretendeu aprovar esse absurdo, no qual nada mais é do que uma eugenia. Mesmo que a criança tenha microcefalia, mesmo que a criança tenha algum tipo de deficiência, ela não vai poder nascer? Então, nós vamos agora escolher quem pode, quem não pode? Será que eu estaria compatível na hora da gestação? Será que eu não tenho alguma doença que poderia ser identificada? E com isso, eu teria que ser abortado? Então, assim, nós não podemos ir por este caminho. É algo que nós temos que ter muito cuidado. E aí, de uma maneira especial, nós estamos aqui para defender a vida. E uma vida melhor para todo o Fortalezense. Mas para que eu possa defender uma vida melhor para o Fortalezense, primeiro, nós precisamos defender que ele tenha vida. Esse é também um dos nossos papéis aqui na Câmara de Vereadores. Exatamente. Muito correto. Vereador, o senhor é ligado à comunidade católica Shalom e muitos eventos religiosos, o senhor foi o autor das proposituras e aconteceram aqui na Câmara Municipal. Exato. Nós fizemos diversas sessões solentes aqui na Câmara para homenagear diversas comunidades católicas, novas comunidades, pelo trabalho que elas têm desempenhado aqui na nossa cidade. Hoje, nós sabemos que o poder público não tem condições de dar suporte a todas as necessidades do povo fortalezense. E aí, com isso, nós temos comunidades que desempenham um relevante papel social com ajuda em orfanatos, com pessoas em situação de rua, com gestantes que estão neste caminho de, não sabem se abortam ou não, com crianças, não somente abandonadas, mas aquelas que sofrem também violência na família. Então, assim, nós vemos o relevante papel social e, para além disso, nós vemos o contributo indispensável que hoje, numa cidade que é considerada uma das mais violentas do país, o contributo em relação à transformação da pessoa, transformação da pessoa numa pessoa melhor, a questão da paz que é ministrada através dessas comunidades. Então, essas comunidades, elas têm um trabalho, uma importância grande para a transformação da nossa cidade. Por isso, um grande número de sessões solentes para dar a conhecer o trabalho, como também para homenageá-las. Muito bem, vereador Jorge Pinheiro, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela sua produção aqui na Câmara Municipal, que foi o campeão, no bom sentido, que foi o que mais apresentou proposituras. Parabéns. Muito obrigado, meu caro Paulo. Eu agradeço também a todos. Nós sabemos que não sou eu, é um trabalho em conjunto, onde a gente conta principalmente com o pessoal que trabalha na nossa assessoria. assessoria, contamos com a ajuda de todos os vereadores e não é fácil, porque aqui na Câmara todos os vereadores são muito atuantes. Então, ao final, nós termos chegado um pouco mais à frente. Isso não quer dizer demérito a ninguém. Isso quer dizer, de fato, que nós, por graça de Deus, conseguimos acompanhar o ritmo, porque a diferença é pequena entre um e outro. E aí, graças a Deus, a gente... Eu não digo campeão, porque todos nós somos campeões, mas o nosso desejo, de fato, é servir cada vez mais e melhor a nossa cidade e poder contribuir na transformação de Fortaleza na Cidade da Paz. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a você. E desejo você um Feliz Natal e que 2018 seja o melhor ano da sua vida até agora, assim como eu desejo a você e a todos aqueles que fazem a TV Fortaleza. Muito obrigado e para o senhor também. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. TV Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Com o Ceará de ponta a ponta,